Música Amigos e amigas do meu canal, já estou de volta para atualizar para vocês o resultado parcial da enquete UOL do sexto paridão do BBB22. Por favor, deixa muito like nesse vídeo para me ajudar a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A enquete UOL revela para nós quem vai ser eliminado hoje, nesta terça-feira, dia 1º de março do BBB22. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Arthur, Larissa ou Linda Quebrada, deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você está assistindo o reality show da Globo. Vamos então conferir agora mesmo a enquete UOL, o resultado parcial, que já nos mostra quem vai ser eliminado hoje. Larissa continua na primeira posição com 55,56% dos votos. O Arthur está na segunda posição com 22,95% dos votos, já diminuindo a sua rejeição. E quem volta a subir na rejeição do público é Linda Quebrada, que já está com 21,49% dos votos. Em todo caso, quem vai sair hoje de acordo com a enquete UOL, de acordo com a vontade do público, é Larissa, porque está sendo a mais votada para sair da casa. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações que mais tarde eu trago outra atualização dessa enquete. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!